Panqueca, a melhor receita que você já viu, com massa básica. Em uma frigideira adicione um fio de azeite, uma cebola picada, dois dentes de alho triturado. Misture e deixe fritar um pouco. Adicione 500 gramas de carne moída. Deixe fritar até soltar toda a água. Depois adicione um pimentão picado. Um tomate picado. Se está gostando, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Sal, pimenta do reino, páprica doce, chimichurri. Adicione 200 gramas de molho de tomate. Misture bem e deixe cozinhar por um minutinho. Depois adicione salsinha e cebolinha a gosto. Misture e reserve ao lado. No liquidificador adicione 2 ovos, 400 ml de leite, 4 colheres de óleo, 1 pitada de sal, 2 xícaras de farinha de trigo. Tampe e misture muito bem. Já coloca nos comentários. Eu gosto de receitas práticas. Na frigideira adicione um fio de azeite. Coloque um pouco da massa. Frite bem a panqueca dos dois lados. Retire e repita o processo com toda a massa. Depois reserve. Na frigideira adicione um fio de azeite, 1 cebola ralada, 1 dente de alho ralado, 200 gramas de extrato de tomate, 200 gramas de molho de tomate, sal a gosto, 1 pitada de açúcar, salsinha e cebolinha. Deixe cozinhar um pouco esse molho. Depois reserve. Prepare a massa da panqueca. Coloque um pouco do recheio da carne. Enrole todas as panquecas. Os ingredientes estão na descrição desse vídeo. Prepare a forma com um pouco de molho ao fundo. Coloque as panquecas nessa forma. Depois adicione o molho sobre as panquecas. E mais um pouco de queijo ralado a gosto. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 15 minutos. Depois retire. Acrescente um pouco de salsinha e cebolinha. E sirva. Espero demais que você tenha gostado da nossa receita. Agradeço a todos que me assistiram até aqui. Deus abençoe. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.